Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar como encontrar nichos e canais gringos pra você modelar. E modelar basicamente é você se inspirar em um conteúdo que deu certo lá fora, porque a maioria das coisas saem primeiro lá na gringa e depois chegam aqui no Brasil. Então você pesquisa, é um conteúdo em outro idioma, um canal em outro idioma, pra você ter ideia de conteúdo que já está dando certo lá e você trazer o mesmo tema aqui para o Brasil, criando esse conteúdo, obviamente colocando a sua personalidade, beleza? Bom, eu vou só mostrar aqui na prática, tá? Por exemplo, esse meu vídeo aqui, esse meu último vídeo, a modelagem está em várias coisas, tá? Tanto capa, thumbnail do vídeo, título do vídeo, o conteúdo do vídeo, o tema que você vai falar no seu vídeo, os tópicos e tudo mais. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, essa thumbnail, eu modelei. O mais ideal é você sempre modelar do mesmo nicho que o seu, tá? Porém, você pode modelar de nichos próximos. No meu canal eu falo sobre YouTube, mas falo sobre ganhar dinheiro com YouTube também. Eu peguei esses canais como exemplo, que é o canal do Caio Martins e o canal do Hora de Negócios, que eles falam sobre ganhar dinheiro na internet, principalmente como afiliado. Essa thumbnail, a minha, é modelada. Se liga só, tem esse vídeo aqui do Caio, que ele colocou aqui um valor do Google e colocou de graça, tá? Aí tem essa thumbnail aqui do Hora de Negócios, tá praticamente igual. Realmente, ó, bem parecidas as duas. E ele colocou aqui também, ó, receba tal, 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 por semana com pesquisas do Google de forma gratuita. Passa a passo dinheiro online. Beleza, até aqui tudo bem. Aí essa thumbnail eu modelei desse vídeo aqui dele, do Caio, e desse vídeo aqui do Hora de Negócios. Por quê? Eu coloquei esse valor em cima, tá vendo aqui em cima? Que nem o Caio colocou aqui o Hora de Negócios também. Embaixo eles colocaram de graça, eu coloquei de graça, só que eu escrevi com o canal Dark. Eu quis especificar que era com o canal Dark. Na thumbnail, ele coloca a imagem dele na direita com uma luz ali no fundo. Ele também, ó, imagem na direita, luz no fundo. Como eu não apareço nos meus vídeos, tá? Eu coloquei imagens que tem relação com o nicho que eu ia mostrar nesse vídeo, que é um nicho ali de música e tudo mais. Então eu coloquei essas imagens aqui na direita também. E uma luz ali bem no fundo aqui, ó, roxinha. Basicamente isso é modelagem. Eu modelei uma thumbnail. Porque esse vídeo aqui deles, né, se você perceber, passaram de 100 mil. E o canal dele, ó, 40 mil, 60 mil, 78, 26, 18, 30. Então isso aqui já foi um vídeo que deu certo. E esse vídeo aqui dele também, no canal Hora de Negócios, foi pra 300 mil visualizações. Média ficou 66, 31, 88, 100, 49, 90. Então são vídeos que deram certo. Obviamente tem alguma coisa ali de bom que o público gostou. Uma delas pode ser a thumbnail. Então isso é modelar. Beleza? E hoje eu vou te ensinar a procurar canais e nichos na gringa, certo? Primeira coisa que você pode fazer é você usar aí o seu próprio canal no YouTube, tá? Ou você pode usar uma aba anônima. Ou você usa uma aba anônima assim, ó. Aba anônima. Ou você usa uma conta logada mesmo. Não tem problema. E aí uma coisa importante que eu indico. Você pode clicar aqui na bolinha, na foto do seu canal, né? E aqui em linguagem, você pode mudar para o idioma que você quer encontrar os canais. Eu coloquei inglês aqui. A localização, eu coloquei Estados Unidos, tá? Então é só você clicar aqui e mudar. Você coloca o idioma que você quiser. E a localização é a mesma coisa. É obrigatório? Não. Não é obrigatório fazer isso. Mas se você quiser fazer, eu recomendo, tá? Porque a gente já vai pesquisar tudo em outro idioma. E aí se você sabe inglês, beleza. Você não vai precisar usar o Google Tradutor. Nesse exemplo, eu vou te mostrar como você pode usar o Google Tradutor para você pesquisar também, tá? Porque eu também não manjo inglês. Então a primeira forma que você tem de pesquisar é através de pesquisar o nicho em si ou você traduzir o título de um vídeo, tá? Então tem essas duas formas. Eu vou começar como exemplo num nicho. Então eu poderia colocar aqui, ó, finanças em português. E aqui tem finance. Aí tem outros... A palavra, ela vai variando. Tem finance, né? Financial, eu estou explicando aqui para você entender. Porque, ó, vou colocar aqui finance. Você vai perceber que vai aparecer alguns vídeos e alguns canais. Só que tem financial. Eu posso colocar aqui, ó, financial. Está relacionado a finanças ainda, tá? Então vai aparecer outros vídeos e outros canais. Você pode perceber que eu coloquei financial. A primeira forma é você ir descendo aqui e procurando. Já apareceu um canal aqui e parece ser um canal dark. Tá, ó. Esse canal aqui, na verdade, eu já mostrei aqui em alguns vídeos do canal. Já apareceu um canal, tá? Primeira forma. Então você traduz de acordo com o nicho. Finanças, culinária. Você escreve aqui culinária, né? Desenvolvimento pessoal. Você vai escrevendo aqui de acordo com o seu nicho e você pesquisa aqui. Aí você vai rolando um scroll do mouse aqui para baixo, ó. E vai aparecendo vários canais. Está vendo? Apareceu esse canal aqui que não é dark. Mas você pode se inspirar em um conteúdo desse canal aqui também. Ó. Está vendo que está aparecendo vários canais? Aqui, ó. Já apareceu mais um canal. Esse Alux aqui é muito bom. Eu já mostrei aqui também em uns vídeos aqui do canal, ok? E ele, basicamente, é um canal dark, tá? É um canal dark. Então, ó. Já estou encontrando alguns canais interessantes, ó. Tem esse canal aqui também. Esse. Esse aqui também eu já mostrei. E esse canal aqui, ó. Já encontrei mais um canal dark. Para vocês verem como é simples, ó. Encontrei mais um canal dark. Uma pesquisa simples. Esse canal dark aqui eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal também. Deixa eu traduzir para você ver, ó. É um dia, sete dias, dez dias, onze dias. Está postando com frequência, ó. Dezesseis mil, vinte mil, quarenta e seis mil, dezesseis, cem mil, dezesseis mil. E ele é bem parecido com o canal resumindo conhecimento aqui do Brasil. Que é esse canal aqui, ó. Resumindo conhecimento. Você pode perceber que, ó. Ele fala sobre finanças, né. Investimentos, ganhar dinheiro. E você pode perceber que até a thumbnail tem uma relação. Ó. Está vendo? Tem uma relação aí, ó. Entenderam? Então, isso aqui é mais ou menos a modelagem. E aí você pode continuar rolando o scroll aqui para baixo. Que vai aparecer vários canais. Ó. Mais um canal aqui provavelmente é dark. Mais um canal aqui, ó. Apareceu aí, ó. Então, está aí mais um canal. E essa é a primeira forma de você encontrar um, ó. Magnetes Media. Tá? Mais um canal dark aí gringo. Essa é a primeira forma de você encontrar canais. E até nichos também para você modelar. Ok? Nós que recebemos o pagamento do YouTube recebemos em dólar. E precisamos fazer a conversão de dólar para real para receber em nossa conta bancária. Eu utilizo o Creators by Husky para fazer essa conversão com a menor taxa do mercado. Se você criar sua conta agora no Creators by Husky, através do link que eu irei deixar no primeiro comentário fixado. E na descrição desse vídeo, o primeiro mês é taxa zero. O Creators by Husky é o jeito mais fácil e rápido de receber o seu pagamento da Twitch e do AdSense do YouTube. Mas com a nova atualização do Creators by Husky, você consegue receber seus pagamentos de plataformas como Facebook, Instagram, AliExpress, Trovo, Carapol e Epic Games. O link para você criar sua conta está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. A segunda forma é você pesquisando o título de um vídeo. Então, por exemplo, você pode vir aqui. Eu vou pegar outro nicho como exemplo. Vou usar o canal Zona de Progresso como exemplo. Ele fala sobre desenvolvimento pessoal. Tem vários vídeos aqui no canal dele. Então, nove hábitos diários que vão te transformar numa máquina imparável de produtividade. Aí tem esse aqui. Após isso, o seu cérebro será resetado. Eu vou abrir esse vídeo. Eu vou pegar o título em português, por exemplo. Vou colocar aqui de português para inglês. E aí eu pego esse título em inglês, copio, volto aqui no YouTube e pesquiso. E aí eu dou um Enter. Beleza? Bom, feito isso, já apareceu aqui um vídeo de um canal gringo. E deixa eu até traduzir aqui. Como redefinir o equilíbrio de dopamina do seu cérebro? Já é do nicho de desenvolvimento pessoal, que é o mesmo nicho desse canal brasileiro. Se você tem um canal nesse nicho aqui, essa forma também você pode fazer para encontrar vídeos e canais gringos para você modelar conteúdo. Então, já encontrei esse canal aqui, por exemplo. É um canal gringo. Nosso canal desse cara é muito bom, inclusive, tá? Muito, muito bom mesmo. Muito bom. Vou deixar normal. Então, apareceu o canal desse médico aqui também, bem famoso. Ó, provavelmente aqui é canal Dark, né? Tá com um card de inscritos ainda. Tá vendo? Tá começando. Ó, ó esse canal. After School. Acho que após a escola, depois da escola, sei lá. Aí, ó. Se eu traduzir aqui, ó. Quatro dias, cem mil. Duas semanas, cem mil. Um mês, duzentos mil. Um mês, trezentos mil. E é sobre desenvolvimento pessoal. Igual esse nicho aqui. Ou seja, mesmo eu pesquisando um tema específico de um vídeo, vai aparecer vários outros canais diferentes. Aqui, novamente, tá falando sobre dopamina. Mais um canal. Ó, mais um canal Dark gringo aqui, ó. Então, se eu abrir esse canal aqui para ver, tem vídeos aqui, ó. Tá vendo? Sobre esse tema. Vou traduzir. Todos os benefícios do NoFap que as meninas notam. Todos os benefícios por 90 dias NoFap. Antes e depois NoFap. Como ganhar do NoFap. Então, ele tá falando sobre NoFap. Então, tem vários vídeos aqui sobre desenvolvimento pessoal nesse canal Dark gringo. Aí, você também pode encontrar temas interessantes para você trazer aqui para o Brasil. Mais um canal aqui, provavelmente, que é Dark, ó. Dark, ele tá fazendo cortes. Ó, Neuromotivação. Tá, ó. Três mil inscritos. Tá começando. Mais um canal Dark aqui, provavelmente, ó. Esse aqui é com mão desenhando. Então, tá vendo? Assim é mais uma forma de você encontrar. Ó, mais um canal Dark aqui de novo. Então, essa é mais uma forma de você encontrar vídeos e nichos para você modelar, né, da gringa aqui para o Brasil. Beleza? Uma coisa que eu acho interessante também é você usar o filtro aqui do YouTube. Então, por exemplo, eu vou deixar Finanças aqui, ó. Finance, né? É uma pesquisa que eu fiz. Você pode vir aqui em Filtros. E aí, você pode pesquisar por Canal. Se você colocar aqui, vai aparecer canais, ó. Que, basicamente, tem o nome Finanças ali, por exemplo. A Dieta Financeira. Deixa eu ver esse canal. Ó, de uma mulher. Ó, vamos falar sobre Meu Ano Horrível. Superando a Síndrome da Falência, não sei o quê. Então, é um... Você já encontrou, basicamente, outro canal. Um nicho diferente que talvez você gere um interesse para criar um conteúdo aqui no Brasil. Tá? Aí, tem vários outros canais, ó. Princípios, Finanças Pessoais. Aí, apareceu mais um aqui, ó. Sabedoria Financeira. Isso aqui pode até ser Dark. Pelo jeito, é Dark. E é com, ó. Mão desenhando. Tá vendo? A gente já encontrou outro canal pelo filtro do YouTube aqui, ó. Eu apenas filtrei os canais. E não necessariamente vídeos que falam sobre Finanças. Entendeu? Então, aqui já é outra maneira de você encontrar canais. Aqui é especificamente para encontrar canais sobre esse tema. Se você quer beber da mesma fonte de conhecimento que eu bebi para ter resultados como esses, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, eu irei deixar o link da maior comunidade de YouTube do Brasil que eu faço parte e foi onde eu adquiri o conhecimento necessário para sair de 500 reais para mais de 10 mil reais no YouTube. O link oficial da comunidade Channels Club está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Fora isso, você pode vir aqui em filtros novamente. Eu vou tirar canal. E aqui você pode ir por relevância, data de upload, visualizações, né? Contém visualizações, os vídeos que tem mais visualizações também. Qualquer coisa você pode traduzir aqui, ó. Se você não entender, você traduz aqui, ó. Já aparece, tal. Contagem de visualizações e avaliação. Eu vou colocar contagem de visualizações que vai aparecer os vídeos mais vistos, que tem mais visualizações com esse tema aqui, ó, finance, tá? Então, ó, já apareceu outro canal aqui, ó, Google Índia, 8 milhões, né? Aí tem o canal do Bradesco, tem o canal desse cara aqui, tem esse canal, tem esse canal, tem vários outros canais, ó, ó, já apareceu outro canal aqui, ó, Sophie, ó, mais um canal, mais um canal, mais um canal. Então já vai pra, ó, esse canal a gente já tinha visto. Mais um canal aqui diferente. Mais um canal diferente. Então, assim, é outra forma de você encontrar, é, vídeos através da pesquisa. E ainda que na pesquisa, na, nos filtros, quer dizer, ainda que nos filtros, vou tirar essa parte aqui, você pode vir aqui, ó, em quando foi feito a publicação desse vídeo, né, ó. Última hora, hoje, essa semana, esse mês, esse ano. Eu vou colocar essa semana pra ver se nessa semana teve algum vídeo que foi publicado com esse tema. Obviamente vai ter, né, porque é um tema muito forte. Aí já apareceu, ó, outro canal, aqui outro canal, ó, outro canal já apareceu aqui de novo, que não tinha aparecido antes. Esse cara aqui também eu acho que não tinha aparecido antes, outro canal, ó, outro canal aqui também, outro canal diferente. Tá vendo? Então, é mais uma forma de você encontrar canais e nichos pra você modelar. E aí, uma das maneiras que eu acho mais interessante é também pelos vídeos sugeridos. Então, na minha opinião, eu encontro muito mais canais, às vezes, e nichos através dos vídeos sugeridos. Então, vamos supor que você fez uma pesquisa simples, encontrou um canal aí, legalzinho, né, esse canal Dark Gringo, por exemplo, no nicho de desenvolvimento pessoal. Eu clico aqui em um vídeo, vou pausar, vou traduzir aqui para o português, e aí você simplesmente vai olhando aqui nos vídeos sugeridos. Ó, já apareceu outro canal aqui, ó, Liberdade de Pensamento. Aí eu já vou abrir esse canal, beleza? Ó, já apareceu outro canal aqui, outro canal aqui também, ó, outro aqui. Esse aqui é do mesmo canal, do mesmo canal, ó, outro canal. Já vou abrir esse canal aqui também, ó, outro canal interessante. Outro canal interessante, aqui aparecem vários canais diferentes, tá? Porque são vídeos sugeridos de vários canais que têm relação com esse nicho, com esse vídeo que você está assistindo, ó. Outro canal. E é tudo sobre, a maioria, tá? Sobre desenvolvimento pessoal. Outro canal aqui, ó. Vou abrir também. Grande Pensamento, eu acho que esse aqui a gente abriu. Ó, outro canal. TED, né? Eu vou descendo aqui, ó. Hora de Ciências. Tá vendo? Mudou de nicho já. E aí você já abre esse vídeo também, porque, pô, achei interessante aqui, eu vou ver sobre esse nicho aqui. É o nicho de Ciências, né? Ó, Domínio da Ciência, outro canal. Tá vendo? Vai aparecendo outro canal também. Domínio da Ciência a gente acabou de abrir. Então, ó, assim você vai encontrando, ó, outro canal aqui de novo. Assim você vai encontrando nichos e canais diferentes. Aí você vem aqui, ó. Você abriu esse vídeo, esse canal? Vem aqui no canal agora e vê os temas. Vê se é um nicho diferente que você achou. Tá falando sobre Nietzsche, ó. Vive uma vida que você gostaria de viver novamente. Nietzsche. Ninguém pode ajudá-lo a se encontrar. Buda, busque status, buscar status destruirá sua mente, ó. Tá vendo que tá um tema interessante? E olha os vídeos, tudo curtinho, tá? Ó, isso aqui já é uma ideia de canal. Isso aqui já é uma ideia de canal. E uma ideia de nicho ali, né? De vídeos também que você pode gravar para o seu canal. Ó, vou fechar esse. Eu vou voltar agora nesse canal aqui. Ó, tá aí. Mais um canal diferente. Aí tem esse canal aqui, esse vídeo que eu abri também, né? Tá aí, ó. Mais um canal diferente. Aí tem esse canal aqui. Eu já vi várias vezes. É muito bom. Nossa, esse canal aqui. A edição é outro nível. Isso, ó. Olha as visualizações, tá? Há quatro dias, três milhões. Há três semanas, cinco milhões. Há dois meses, quatro milhões. Há dois meses, dez milhões. Há dois meses, quatro milhões. É só visualização alta. Se eu vim aqui nas estatísticas, ele tá fazendo em média 40 milhões de visualizações no último mês. Tá? Porém, já é um canal absurdamente grande. Beleza? Vou fechar. Ó, abri esse canal aqui também. Aí eu vim aqui ver se é um conteúdo interessante. Pelo visto é. E é sobre espaço, né? Astronomia. O espaço está cheio de lixo. Veja como limpá-lo. Por que a NASA perfurou um asteroide? Devemos enviar mensagens para extraterrestres? Não sei como me sentir em relação a 2023. Então, ó. Mais um lixo aí a gente encontrou em mais um canal. Aí, esse carão aqui eu abri como exemplo também. Eu vim aqui e dou uma olhada pra ver se tem... Opa! Ó. Tem um padrão na thumbnail. Você consegue perceber? Deixa eu ver o tema. Não caia nessa armadilha. Distribua e ele voltará. Apenas deixe ir. E ele tá falando na maioria das vezes de um cara só, né? Ó. Esse Alan aqui. Alan, Alan. Alan. Interessante. Eu acho que eu achei um canal, um lixo ali. Diferente agora. Tá vendo? Acabei de achar. Então, essa ó. Tem mais um canal aqui. Esse aqui também que eu abri. Esse aqui também que apareceu lá. Então, basicamente, essas são as principais formas de você encontrar canais, né? E vídeos pra você modelar. Ou seja, pra você pegar um conteúdo que já deu certo no YouTube. Trazer aqui para o Brasil. Criando o seu conteúdo com a sua personalidade. Entregando o conteúdo do seu jeito. Beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho